Fala galera, seja bem-vindo aqui no canal para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um super voo aqui com o drone aqui em mais uma cidade vizinha aqui da minha, eu fiz o primeiro voo aqui na cidade de São Mateus a 350 metros de altura, aí a galera pediu nos comentários para poder fazer em outras cidades mais próximas e hoje eu vou fazer um voo aqui em Pinto Canário, mais ou menos 60, 105 quilômetros de São Mateus e vamos ver as imagens que vai ficar aí, vai ficar top, e se não for inscrito, convido vocês aí para estar inscrevendo no canal dando aquela moral, fazer o canal crescer, dar o like, deixe seus comentários aí, e dar dica aí de voos onde que eu posso estar fazendo uns vídeos desse, que é super diferente, uma expectativa diferente aí gravando com uma cama a 350 metros de altura, muita gente talvez não tenha a oportunidade de estar vendo a sua cidade e esse aqui já é o segundo vídeo de cidade que eu faço, e vou fazer muito mais, então ativa o sininho aí se inscreva no canal, para estar acompanhando aqui no canal Gessimário e é isso aí galera, vamos lá para o vídeo, me enrolar muito aqui ou não e vamos lá para o vídeo, vai dando like e curte até o final, comente e compartilhe e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.